E aí pessoal, estamos de volta, vamos passar aqui, acho que é Riachão das Neves Aqui é a primeira cidade, depois de Barreiras, na 135 Pessoal, a temperatura lá fora está 35 graus Estou usando o ar do carro aqui no último aqui e não dá conta Eita, nós Riachão das Neves Riachão das Neves Riachão das Neves São Paulo aqui deu 1.643 km Rapaz, olha aquele lado ali ó, chega a fundo Riachão das Neves Riachão das Neves Estão fazendo umas casas ali do lado esquerdo E aí E aí Daqui a pouquinho a gente vai passar na defesa de Bahia com Piauí. Daqui a pouquinho a gente vai passar na defesa de Bahia com Piauí. A gente vai passar na defesa de Bahia com Piauí. Piauí.